E o Varshop TV está aqui nessa tradicional casa, a Chopperia do Gordo, que desde 1982 atende muito bem você com tanto carinho e responsabilidade. É não é, Abilho? Exatamente, é um trabalho muito sério. Estamos aqui trabalhando com o que há de melhor no mercado, serviço à la carte. Temos pratos também executivos. Abrimos diariamente das 11h30 até as 23h30, à noite aquela pizza no forno a lenha, petiscos. E vamos falar um pouquinho do Chopperia? Chopperia premiadíssimo, Chopperia é aquela maneira antiga de trabalhar ainda, tudo a gelo, os barris em câmeras frias. Quer dizer, tudo aquilo para você lembrar aquela comidinha da vovó. Sensacional, e essa comidinha da vovó vai até você porque tem um delivery, não é, Abilho? Exatamente, temos a própria frota e também atendemos para o Life Food, 3952, 3952, pizzas, todos à la carte. Quer dizer, você tem aquilo que você quiser comer, nós vamos fazer com certeza com o maior carinho. Tá esperando o que Chopperia do... O gordo!